Meu Deus! Sim! Ah, pipoca pra piroca é muito distante! Não é? É só uma letrinha. É igual a música da Xuxa, que a galera canta fazendo palhaçada com a música da Xuxa. Que é pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar. Ah, já imagino. Piroca, ah, cheiro de xereca. Cheiro de piroca tá rolando no ar. Piroca, oba! Eu também vou ser sincero. Vou ser sincero com você. O brasileiro tem muito medo de quinta série, meu Deus! Muito!